É um tesão, cara, você vê uma coisa que você fez ali, que você começou um tempo atrás e vê que melhorou, está totalmente diferente, as pessoas estão reconhecendo isso, então vale a pena todo esse corre aí que eu faço, é esse que faz valer a pena, o reconhecimento e a experiência que eu proporciona melhorar o dia das pessoas através do hambúrguer não tem preço. Oi pessoal, sejam bem-vindos. Essa é uma sessão de respiração guiada. Agora você vai relaxar profundamente. Você deita, senta, faça o que você precisar para relaxar. Você está pronto? Vamos nessa. Round número 1. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Apenas vá com o fluxo da respiração. Clã. Original applicable. completa Clã. Clã. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL